Passando Estresse Fala pessoal, aqui é o Voldo Bem-vindo ao canal Passando Estresse E eu já tô puto, mano, já tô puto Porque como eu imaginava Eu ia passar um puto de um perrengue pra conseguir fazer Essa última challenge aqui Conseguir mais de 500 mil pontos aqui E sobreviver por mais de 30 waves E tá foda É, o jogo de hoje É o Enfamous First Light DLC do Second Son E meu objetivo É matando esses carinha Aos poucos Sobrevivendo às waves Né? E conseguindo pontos Pontos que a gente ganha matando a galera Então vamos lá Com o meu Rainho Rosa Como que vamos? E aí é claro que Quanto mais Mais waves vai passando Mais difícil vai ficando a parada Já tem um Uma cota que eu tô tentando fazer isso Olha lá O capirotão Tchau capirotão Na cara Chutão Puta, agora é o Summoner Olha lá Dá logo dois tiros na tua bolinha Pau, 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 pau Não, não morreu, viado Ô, filha da puta Vem cá Já era Cadê o outro? Ih, Spiderzinho aqui Olha a caninha Não, mano Não, corre, 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 corre Dá uma recarregada Uh Mas já, mas já Mas vai tomar no cu Mas já não, mano Puta que pariu, véi Porra Over o caralho Tenta de novo Play again Aí já vai vendo, né Já vai vendo Por que eu tô ficando tão puto aqui Então vai Ih, cara Que porra é essa, mano? Não é Tony Hawk não, filha Chuta Bicudão Opa Pau Cadê o Próxima onda de inimigos Tá ali? Aê Tirinho na perna Pra ficar Meu amigo Cadê o resto? Aí Aqui, ó Porra Porra Cudão no rabo De lei Oh, mano Headshot Só soco Só soco Só soco Só soco Só soco Mano Só soco Vai, 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 vai Pau Cadê outro? Ah, vai explodir Uh, filha Uh Aê Lá em cima O pessoal tá lá em cima Mano Ih, carai Cai Tá bem que minha mina não morre quando cai Aqui, ó Me curar aqui um pouquinho Capirotão, mano Capirotão é treta Aí, ó O maluco me dá uma moqueca na cara Eu deito na hora Piu, 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 piu Boa Maluco com o rocket Não Vem aqui, não Pegar esse itemzinho aqui Qual que é? Vai me deixar invencível? Olha lá De novo Ah, então Então foda-se Então vai, vai Todo mundo se fuder Aí, ó Essa porra aí Já dou logo singularity Aí nesse caralho Aê Bora, bora, bora Subindo Bora entrando aí No trem da alegria Ih, cablenga Já foi logo uma galera De uma vez só Pau Deixa eu vir lá embaixo Porra, cadê os caras? Dois caras Estão me metendo bala Aê Não Não Lá em cima Não consegui E o pior é que Se você ficar muito tempo Sem matar O seu multiplicador ali Cai, né Isso que é foda Não morreu ainda Então Pronto Aí quando você acerta Nos pontinhos rosas Agora os bichos Ficam do tipo do meu Com meus amigos Ficam jogando pra mim Pô, os anjão Do mal ali, ó Esses anjão do mal Tão os ataques No tapelão Pô, o cara Desviando do meu golpe Sacanagem Vixe, olha a urgência Olha a urgência Tô mais entendendo Mais porra nem o que tá acontecendo O que tá acontecendo aqui Deixa eu subir aqui Aê I believe I can fly Cadê? Aê, mano Carrega essa porra aí Que você tá sem energia, mina Pronto Pronto Piu, 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 piu Cadê os outros? Olha lá Não Cadê? Que porra é essa? Ih, caralho Foge Ah lá Deita Vamos, mano Vamos, caralho Ah não, velho Já tô Quando ela ficar branquinha assim É porque eu tô Presta a morrer Isso Aí agora eu tô invencível Esse negócio aqui me deixa invencível Vem lá Cadê vocês agora? Cai pra dentro Geral Chute no cu Chute no cu Aê Mas não é pra matar É pra transformar ele em amiguinho Transforma em amiguinho? Não, matou também Ah Ixi, agora vai vir uma galera Não, mano Não, não vou pra mim Tá lendo aí Vai, já Logo no Super socão É um caralho De uma mosca no meu olho Isso é hora de mosca Venir meu saco Isso tá de brincadeira, né Mano, só pode estar de brincadeira Aí Morre, capetão Não, mano Não, mano Não, não, não Fode, fode Igual já pode dar cruz, cara Aê Aê Mata esse Mata aquele Agora tem singularity Agora o bagulho fica bonito Então vamos Então vamos Vai todo mundo entrar No bonde das maravilhas Aqui, ó Subindo Vamos entrando Ó o diabão Aí Isso, diabão Tá louco Achei que o diabão não ia entrar no rolê Vinte e três Falta muito nego Pra morrer ainda Cacete Puta esses diabão São os piores Nossa, logo Dez, quinze Duzentos diabão De uma vez só, mano Como que eu vou matar esses caras? Oh Se liga, né? Porra, sem noção Aí, ó Já tô com Com pá, mano Cus pá na cova Aí, chupa aquele baúlinho Pra recuperar O jeito é apelar pros missão Os missão Bicudo Bicudo as aranhas Aê Aê Na moralzinha Pega o raio apelão Caralho Olha a porrada de nego Que tá nessa fita louca aqui, mano Não, 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 não Da onde que esses filhos Tá me dando esses tiros Foge Foge E pra onde? Pra cá Chupa esse negocinho aqui Aê Caralho É bagulho intenso 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 Bagulho É drama É drama E já explode logo Tudo E ainda não tô com especial Quantos tem? 26 Tá foda Tá foda Não, mano Pelo amor de Deus Não me faz isso Não me faz isso Cadê aquele capirotão desgraçado Que tá dando esse golpe em mim Ali Olha lá Eu só vejo Só vejo bagulho vindo Só vejo Ai, ai Caralho Puta Os capirotão do mal Eu tô sem Eu tô sem Bicuda Ah, tá Singularity available Então vamos Então vamos Então vamos Vem Então Então vamos Vem Então Vai Vambora Geral Você vai lá Demonial Você vai lá Não vai achando que você vai escapar Não Olha a porrada de nego Indo embora Imagina isso Me dando tiro Só mais uma wave Só preciso aguentar mais uma wave Aê Caralho Ai, mano E com isso Eu vou vir aqui Comprar meu troféuzinho Noble achievement Platinei Platinei esse caralho É isso aí Seus porra Lavam tudo se foder Vamos ver então Agora eu quero que se foda Agora eu vou tocar puteiro Vem que vem Vem que vem Vem que aqui tem, mano Vem que aqui é loucura Agora eu tô na No berserker, mano Aqui agora é só soco na cara Só soco na cara Só Bica no cu Joelhada no pâncreas Poucas ideias Vem, vem, vem Vem que eu estouro vocês no soco Agora eu tô invencível, brother Explode geral Sei nem o que tá acontecendo, mas Lá Já era Pode vir, mano Aqui é a lei Aqui é a lei, mano Vim morrer E é isso aí, pessoal Obrigado pela presença Obrigado pela paciência Gostou do vídeo? Se inscreve aí no meu canal Clica no like Pra dar aquela força Pro meu trabalho Compartilha com os amigos E se quiser ver meus outros vídeos Basta clicar no link Que está aparecendo aí Na tela pra vocês Aquele abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau